Descanso em ti, eu espero em ti Mesmo que amanheça, confiarei A minha vida vou viver Todos os dias pra te amar E mesmo em tribulações Encontro forças pra adorar Minha fé firmada está No que a Bíblia diz pra mim Eu sou mais que vencedor Eu vou pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus E sei que nada vai me separar Nada vai me separar Minha vida vou viver Todos os dias pra te amar E mesmo em tribulações Encontro forças pra adorar A minha fé firmada está No que a Bíblia diz pra mim Eu sou mais que vencedor Eu danço pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus Sei que nada vai me separar Nada vai me separar Eu danço pra ti, Jesus A minha vida vou viver Todos os dias pra te amar Eu danço pra ti, Jesus E mesmo em tribulações Encontro forças pra adorar A minha fé firmada está No que a Bíblia diz pra mim Eu sou mais que vencedor Eu danço pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus Sei que nada vai me separar De ti Eu danço pra ti, Jesus Eu danço pra ti, Jesus